Olá pessoal, hoje vamos comentar essa imagem de uma de nossas postagens que fizemos recentemente. E aqui, o que vemos? Essa é uma questão muito simples para quem já tem um pouco mais de experiência. Mas para quem nunca viu um hemograma com essas células e ao vivo, pode ter certeza que é bem complicado de diferenciar. Como dizem lá na comunidade Hemograma Top, é bronca! Então vamos lá, precisamos avaliar a célula como um todo, mas prestando bastante atenção às características da cromatina. Vamos começar pela célula 2. Ela tem uma cromatina condensada, com citoplasma abundante e hiperbasofilia periférica, que se amolda nos eritrócitos ao redor de si. Estas são características que nos levam a concluir que estamos diante de um linfócito reativo. A célula número 1 tem o tamanho maior que um linfócito normal, o que podemos deduzir comparando com o tamanho das hemácias nesse mesmo campo, pois o linfócito tem aproximadamente o tamanho delas. A cromatina dessa célula 1 é discretamente frouxa, ela praticamente não tem citoplasma, e é isso que chamamos de alta relação núcleocitoplasmática, e também não apresenta nucleolo evidente. Diante dessas características, principalmente pela cromatina que é frouxa, chegamos à conclusão de que ela é um blasto, e provavelmente da linhagem linfóide. Então, célula 1, blasto, célula 2, linfócito reativo. Vamos para a próxima? Um abraço e até lá!